Recebemos Vitor Noda, que é CEO da Moble. Vitor, nessa semana a gente viu algumas notícias saindo a respeito do avanço de uma fusão que a Moble está negociando com a TocStock, inclusive alguns termos. Vocês soltaram um fato relevante na quarta-feira afirmando que nada tinha avançado desde as primeiras conversas no começo do ano, mas até conversando com algumas fontes, já me disseram que de repente nas duas próximas semanas pode ter a assinatura de um acordo para começar o processo de due diligence. Pegando o lado da Moble, em que pé está essa fusão com a TocStock? Esse assunto está perseguindo a gente aqui já desde o começo do ano. Em fevereiro já tivemos que soltar outro fato relevante também por notícia, mas o que a gente escreveu é a verdade. Então, assim, como a gente já falou algumas vezes, a gente tem conversas abertas com a TocStock e com muita gente também, não só com eles. A gente tem enxergado bastante oportunidade no mercado, mantemos essas conversas. Acho que tem conversas que evoluem mais que outras. Como eu comentei já com você, André, outras vezes, a gente vê com muito bons olhos uma eventual fusão, seja com a TocStock, seja com outros players, mas nesse momento não avançou nada. A gente não tem nada assinado, não tem nada acertado ainda entre as partes e acho que ainda estamos em uma fase de namoro e conhecimento das duas empresas. Mas por que faria sentido até uma fusão entre as duas empresas? A Moble, desde o IPO, já perdeu bastante valor de mercado, mas também por causa de todo um momento ruim do varejo. A TocStock também sofreu bastante, a gente viu ali toda uma questão a respeito do crédito. Por que essas duas empresas, ou até outras, fariam sentido se juntar nesse momento, Vitor? Eu acho que, dependendo da empresa, a gente tem vários ganhos estratégicos numa fusão. No caso de Moble e TocStock especificamente, a gente vê alguns grandes benefícios. Primeiro, são empresas complementares. A gente trabalha num setor de faixa de renda de classe média baixa. Eles vão para uma classe alta, um pouquinho de classe média. Então, a gente já complementa o mercado endereçado. Segunda grande vantagem vai para a questão de habilidades, de know-how. Nós somos uma empresa nativa digital, com muito conhecimento de venda de e-commerce, vendas online. Eles vêm do outro mundo, o mundo físico. E as duas empresas têm feito um movimento muito forte de omnicanalidade. Então, essa complementaridade de skills traz muita vantagem. E, por fim, as sinergias. A gente vê muita sinergia, seja na área de logística, seja na área de tecnologia, seja na área comercial de produtos, de mercadoria, que traria um ganho enorme para uma empresa combinada. Então, acho que no caso de TocStock especificamente, esses seriam os ganhos. E, dependendo de outros players que a gente conversa, tem outros grandes benefícios também. Mas, até mesmo pelos detalhes que você tem dado, que você acabou de dar, essa conversa com a TocStock está num nível mais avançado do que outras conversas. Eu diria que a gente tem conversado há mais tempo com o TocStock, certamente. Acho que sim. E aí, pegando um pouco, pensando nesse momento de mercado mais complicado, se essa fusão não acontecer, como a Mobi vai caminhar sozinha? Ela consegue caminhar sozinha? Vocês até tiveram algumas melhores, alguns indicadores. A gente viu margem bruta melhorando. Mas a empresa ainda é uma empresa que não tem, que tem um, ele te dá negativo, que ainda tem dificuldades para gerar caixa e está num mercado que teve ali um consumo muito antecipado durante a pandemia. Sem fusões, para onde que vai a Mobi? Não, certamente a gente continua o caminho, tem um longo caminho ainda para percorrer. Quando a gente olha, como você comentou, né? Quando a gente olha o mercado de imóveis, ele foi muito impactado aqui, primeiro com a pandemia, né? Então, com a pandemia a gente viu um boom de demanda, que todo mundo se beneficiou disso, especialmente players online como a Mobi. E passada a pandemia, a gente viu tanto uma retração do consumo, primeiro porque ele foi antecipado na época da pandemia, muita gente passando o tempo em casa e reformando. Segundo, porque a inflação na cadeia de valor de imóveis foi absurda, né? A gente teve inflação de 100% em madeira, 100% em metais. Aí quando a gente pega a combinação disso em imóveis em geral, tem uma inflação ali na casa de 50%, 60%. Isso impactou o consumo, obviamente. E por fim tem questão macroeconômica, né? A gente vê os juros lá em cima, a família brasileira cada vez mais endividada, então o mercado está em baixa. Mas dito isso, quando a gente olha para dentro da Mobi, o negócio em si evoluiu demais desde o IPO. A gente, como você comentou, a gente melhorou os nossos índices de margem muito. Hoje, esse ano, nos últimos dois trimestres, a gente mostrou índices record de margem, seja da nossa margem bruta, seja dos nossos custos logísticos, dos nossos custos com marketing e aquisição de clientes. Todos eles mostraram ganhos e aí você pega um desafio de crescimento de faturamento em relação ao pico da pandemia. Ao mesmo tempo, quando a gente olha a margem de contribuição que a gente está gerando hoje versus o período de pico de faturamento, a gente está 25%, 30% acima do que estava lá, porque a gente teve muito ganho em margem. Então, quando a gente olha para frente, enquanto o mercado continuar retraído, o foco da empresa continua sendo em rentabilidade, continua sendo em caixa. A gente ainda tem muita coisa a fazer, tanto em margem bruta, quanto também nos ganhos de eficiência de logística e marketing, que são iniciativas que já estão acontecendo e vão continuar mostrando resultados nos próximos trimestres, para que, no momento que o mercado começa a dar sinais positivos, a gente volta para a estratégia de aceleração de faturamento e de crescimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto